Sejam muito bem-vindos a Magnolia Remobília, essa loja que, além de antiguidades, tem peças de design, peças curiosas, luminárias. Gente, isso aqui é um parque de diversões para quem curte casa, não é? Com certeza. Rodrigo me diz uma coisa, muita coisa nova aqui, não é? Toda semana chega coisa nova, né? Essa semana chegou bastante de coisas novas, muitas coisas interessantes. Deixa eu mostrar para vocês isso aqui que é interessante, isso aqui eu estou levando para a minha casa, sabe em quanto? Diz, Rodrigo. Cinco reais. Gente, olhem que lindo, isso aqui é um pegador, pode ser de café, de erva, de açúcar, de farinha, qualquer coisa, eu achei ele o máximo. É interessante, é uma peça bem diferente. Vai fazer a diferença na minha cozinha toda. E assim como o Rodrigo tem essas peças, porque ele sempre tem algumas peças que estão em promoção e a gente sempre cata ali alguma coisa, né, Rodrigo? Tu tem também peças para pessoas que gostam de coisas mais clássicas, não é? Vamos mostrar alguma coisa para essas pessoas? A gente pode mostrar de repente, com certeza. Esse relógio está incrível. Esse é um relógio que ele é americano, ele já foi revisado, né, então ele está em perfeito estado e é uma peça diferente. Funcionando. Funcionando, perfeito, é uma peça linda essa aqui. Além disso, gente, o Rodrigo tem muita coisa em prata, tem os muranos, não é? Esse murano está maravilhoso, tira ele ali para nós, Rodrigo. A gente gosta muito de muranos, então sempre quando tem a oportunidade de comprar, esse é um murano bem interessante, que é um murano italiano. Está maravilhoso. E ele tem essas bolhas de ar, que é uma das características, né? Não, e o bacana é que uma peça dessas, ela tanto fica bem num ambiente bem contemporâneo, quanto num ambiente mais clássico, né? É uma peça maravilhosa. Vamos pegar esse aqui, Rodrigo. Isso aí eu acho muito lindo. Outro dia eu fui pegar, ele é super pesado. É bem pesado. Centro de mesa. Olha que lindo. maravilhosa, né? Uma peça linda. Isso aí é incrível, né? Maravilhoso. Pode ser para usar para colocar uma sopa, mas eu acho que é mais para decoração mesmo. Eu acho que mais para decoração. Gente, tem também peças mais contemporâneas. Olha aquele vidro e olha que é isso aqui, Rodrigo. É, isso aqui é uma peça bem interessante, que ela é de bronze. Que coisa mais linda. Bronze e... Bronze e cobre, né? Que peça linda. E aquelas ali de cerâmica, olha que linda aquelas cerâmicas. Elas são, a gente chama-se gnes, né? E elas são ali umas... Gente, olhem esse vidrão aqui. Os vidros estão super em alta, não é? Ah, moderno. Fazer um... Ou colocar colhas ou colocar uma costela de adão, fica linda. Ai, que maravilhoso, né? Não é mesmo, é centro. Como vocês podem ver aqui, ó, a loja tem muita coisa para todos os estilos, para todos os gostos. É impossível a gente vir aqui na Magnolia Remobilia e não se encantar com algo. Quer uma peça diferente, quer presentear alguém que tu ama com uma peça diferente. Dia das mães chegando, não é? Sim, com certeza. Eu acho que também a Magnolia Remobilia é uma excelente opção. Sim. E a Magnolia Remobilia, ela fica aqui na galeria, na galeria, na 24 de outubro. Qual é o nome dessa galeria, Rodrigo? É a galeria 24 de outubro. Ah, 24 de outubro, número 1600, em frente à Banca do Silvio, passando a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E a loja abre de segunda... De segunda a sexta. A sexta, né? Tá, e se a pessoa só pode vir sábado, Rodrigo, ela marca o ar? É, as pessoas que não podem vir durante a semana, a gente acaba marcando em algum momento no final de semana. Dá para marcar. Sim, sim. Então tá, obrigada por hoje. Sem hora em vez tem mais. Tchau.